Vamos continuar a nossa play aqui de TAMORCAN Ver se era do que certinho Vou até ver como que tá meu áudio já Porque ele sabe como é que é o áudio nesse canal né Sempre duvidoso Espera a gente tá com tudo esse delay e nem comecei a live Nem comecei a live Alô, alô, teste, alô, alô Nem comecei a live Alô, alô, teste, alô, alô Nem comecei a live Aparentemente tudo certo Vamos ver Tá, a gente tava atacando o Império aqui, né Na última parte E eu vi que o Grom basicamente atacou o Império todo já Ainda não sobrou muito pra gente atacar Filho dos malditos Não sobrou muito Ele precisa me cautela porque o Império tá bem fraco Não é o Império! 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 Agora ela vai atacar, inclusive essa rebelião aqui Tem que cuidar dela depois Inclusive essa rebelião aqui Tem que cuidar dela depois Eu sou ascendente! Nunca! Precisa o mal e o mal! A gente tem uma batalha para fazer aqui do Anão do Caos. Só pegar aquela cidade do Império e eu faço ela. Vamos pegar o buff de contágio. Resistir é inútil, pois a teimosia causará apenas mais sofrimento, rumo a uma morte longa e agonizante. A minha renda subiu muito agora. Minha renda não estava alta assim. Minha renda não estava alta assim, tenho certeza. O buff era alguma coisa. Aparentemente, nada. Será que é porque o cara está na minha província que acho que é, né? Esse cara aqui. Nossa, a gente está precisando bastante ainda. Muito estranho. Enfim, se minha renda aumentou... O que você consegue? Olha aqui você, é claro. Mas a gente tem uma guerra de contágio. Agora vamos pegar a vida de contágio de contágio. Não está em casa com os seus defeitos. Não está em casa com a grandeza com os seus defeitos. A gente tem uma guerra de contágio de contágio de contágio de contágio. Grandfather demanda o Loyal Você pode ir para o front, porque depois a gente vai apertar qualquer cidade que for nossa Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui, eu estou com um herói que é mago, então eu acho que um desse daqui seria bom Deixa eu ver quem é o próximo da lista aqui Nossa, o nome do próximo é o Fã da Belly Belly, eu acho Esse é ótimo Esse chama vai entrar lá Esses são ruídos Cumprimento do Lorde Eu vou atacar peste aqui porque Perrar os amiguinhos Vai, Nagel Nagel, campeão Vai, Nagel Deixa eu disparar peste aumentada Vigor perfeito para todas as unidades do exército atual do Kargan Liberar sai agora é bom Reposando o teito ao inimigo para o exército atual de Izar Raio da Perdição O exército atual do Izar Raio da Perdição será completamente reposto Pô, Perker, acho que é bom o meu exército machucado aqui, não tá não? Bem pouco na verdade, então não tem tanto... Vem que o cara vai me atacar agora, né? É melhor a gente garantir que estejamos em condições de defesa Não funcionou Não funcionou Não, na verdade eu confundi o exército Na verdade o exército está com esse cara, é que fatiga Para a minha, para a minha Então, só passar o turn mesmo Não funcionou Ele vai morrer agora ali Perdeu o full stack dele Se matou para derrotar um exército que tinha duas unidades O Grizzos decidiu chutar os anéis do caos da montanha O que acho que é bom para mim Porque eu prefiro brigar com o Grizzos aqui com os anéis do caos Vimba Você pode aproximar do Nergos favorito Aliança de defesa, por que não? Aparentemente isso aqui é a última cidade do Império, não é isso? Carroburgo? Ah não, tem umas aqui atrás também Aqui virou capital, achei que era Mika, Mika Mouse Vai me cercar aqui, só matar ele Ir da Pedra Despedaçada, onde é isso? Ah, Kugaf Grande Kugaf Eu não queria que você tenha sido Tinha Tamurkan, vamos atacar... Se bem que você conseguiu atacar a paninha aqui Ou até melhor Não, não, não Não, não Não, não 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 Inferno Inspirador Não Põe... Esse é o Dizar E Tamurkan, vamos fazer a batalha da Mika aqui Ao marchar pelas terras escuras Anões escuras Anões escuras, tradição Sério? Não terão escolha, se não curvar-se por este mestre das tropas Não da para ouvir nada Não da para ouvir nada Eu tenho que derrotar o ídolo negado lá atrás, né? Tinha um monte de Trolls. Você botou tudo aqui no meio, então eu vou atacar aqui pelo meio. Seguem todos! Seguem juntos! Próximos ricos! Kankaios! Nós amamos os jovens! Próximos ricos! Compartilhe suas infecções! Masque-se juntos! Próximos ricos! 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 Próximos ricos. Com o nosso planetário, eu desespero! Todo mundo pode abrir! Com o seu ovo! O que você quiser? Com o seu ovo! Vamos aqui Sai daqui você eliminou Agasca! Move! They will rot! Rebounding cams! On tireless foot! If wrong! Worlds go faster! Eu acho que estamos para matar o Perú! Make them wither! Tava can't expect devastation! Clash and lead! The corruptors will! Defile the cams! Bringing ruin! Clipsack! Clipsack! We're going to die! For the maggot load! Capcap! Ingenial! Omicron! Ammon! Throws of decay! Kkkhaểos! Throws! Throws of decay! Ready to devour! Oh! Eu vou tirar vocês daqui, mas os caras querem matar eles. Aqui é Safarão! A Crona cria a morte! Filho do diabo! Com eu Desolamento Desolamento através da Ana Tish Próximo dia Aosco! 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 Ah So what this I Agora falta só você menina Nós vamos ver eles Instinto Paterno, fiel. Eu irei conquistar infâmios depois da guerra. Em nome do Pai das Trevas ou do Pai de todos, não importa Agora a gente tem mais 20% de renda de espalhação de povoadas para toda facção e nível de reflito mais 2 para chefes para toda facção Muito bom, muito bom Tama Khan Agora pra onde que eu levo você, amiguinha Deixe-nos serem Não, não, não Não, não Não, não Eu tenho que pegar o seu exercício Olhe o balanço Mais drones para o Flyguard Magadlord Você vai colocar É... Deixa eu ver Pode botar a mentalha de novo O que mais daria para colocar no seu exército? Tem que trocar Eu queria trocar esses caras aqui Mas depois escolhidos de escudo Vai dar para trocar essa empesteada aqui Toda parte do ciclo Eu sou o lord dos hostes E pedo mais Como vai acontecer? Vamos colocar aqui Vamos pôr outro gol Aqui vamos colocar Para crescimento Bendito seja o Putrid Vamos pôr outro A ordem vai para o level 2 Aqui para o level 2 também Esses caras que eu usei ainda Vou pegar dois dele Mais mãos para o campo de batalha Vamos montar aquele exército ali de cima primeiro Antes de qualquer coisa Eu estou fazendo uma pena Eu estou fazendo uma pena aqui Não disse Senhor de Nergal Nergal Acedido Nós trouvamos Temos Onde Quisessem Queza força eles tiveram É nosso Força de vac conditions Agora Vamos ficar aqui repondo Depois vamos cair o hongrin Você pode colocar defesa de corpo a corpo, você ataca corpo a corpo, você ataca corpo a corpo, Eu também, eu também, eu também, eu também, ah, esse marcado é mesmo, Vai ter rebelião aqui. Você será fechado para a minha dominação. Eu definitivamente não quero perder meu tempo brigando com o anão do carro nessa campanha, já peguei o que eu queria deles. A CIDADE NO BRASIL 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 KIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós temos encontrado o mundo Tá difícil hein É cocos ao vampiro que eu me ferro Vamos ali ter uma ideia com o Grom agora O que é que eu quero é que eu posso enfim Uma vez eu consegui Máster deles Compare suas infestas Os inimigos vão chegar quase instantaneamente, em sete segundos. Então, vamos embora. Pode correr para lá. Pode correr para cá. Nós temos encontrado. É destruição? Escreve-os. Escreve a maldade, padre. O maldade. Talvez por desistir. Em nome da terra. Criado! E aí, Aenis, bom dia. A parecida pelo mesmo motivo que sempre. Vai ter que ter no dia. Desolação através da Naga. Para Nurgle. E aí, Bimba. E aí, Aenis, bom dia. Eu tento muito matar para mim, eu vou ver se agora vai. Eu tento que ele está esquentando. Agora você está esquentando. Beleza, eu vou as vozes. Como me aventureira? Não fique brilhante. Obre! Desculpe para mim. Anni-e-em, ou não destrua-los. Quando se lhe cair? Os caras estão lheando! Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá! Não tem medo! Fazem cadaver! Ficarei a dor! O que é isso? O que é isso? Coincide! O que é isso? Ficou? Ficou? Vamos lá! A sickling scheme. Nós vamos afinar! Plague e filth! A hora de matar! O que é isso? Você não pode matar de novo? Ficou! Difícil! Com intenções tóxicas! O que é? O que é? A câncer continua! A treinamento de Deus! Beedly! O que é isso? O que é isso? Descarno. Um debuffzinho aqui Colipsoc, Gaelic, Alas! Os Corruptos ganham! Para o Dark God! Eles vão morrer! Dois debuffos com as aranhas! Para o Dark God! 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 Só tomar! Isso me traz dinheiro! Os Corruptos ganham! Não tem um palco! Você vai precisar matar! Escreve e brilho! Que loucura! Carte! Que loucura! Não estou com todo de boa! For the Mavith Loat! For the Mavith Loat! For the ring, don't special! Charmoudran! Take it all! Ready to defile! Not for all! Seeking victims... Pistolants glands... Charmoudran! Charmoudran! Find the Mavith! Charmoudran! I can't see the death! Não tem nada aí, ó. Aqui pode se ocupar. Vigilante de peso. Quanto maior eles são, derrotou o Grom o Pansan. A reação diplomática é mais densa. Conseguiu para os nobres, é tudo bom que causa pavor. Autar contra a Peles Verdes para todas as unidades do Exército. Aí, é um pouquinho forte. Vamos deixar esse do dinheiro aí. Tamakon! Desenvolvimento para todos! Aumentar sua vida. Campeão Nagos! Eu acho que vou até guardar esse dinheiro pra fazer um arco lá. Acho que vai ter rebelião agora. Ah, é aqui de novo. Aqui tá foda. Vou até melhorar aqui primeiro, velho. É guardar o dinheiro, mas a rebelião eu não deixo. Você está em frente ao Grande Maggot Lord. 3 mil para participar da guerra contra o Astragoth. Boa Epidemius. De verdade, essa é uma dor de cabeça que eu não queria participar, mano. Meu foco é o Império. Eu sei por que vocês estão se matando. Caraca, apanharam para isso aqui. Também só tem o Arco Operário do Exército. Esse aqui tá forte. Império. Duja bem. Ai, ouvir melhor a próxima vez? Não, não não só. Dinikkeus prazer também. Vereller foi Pai Ü truque de 돌아. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Para o campo de batalha! Outra batalha para fazer aqui agora, essa aqui é a do Femur, né? Só resolver essa treta aqui com o Carl Francis, que está tentando atacar minhas tropas, aí a gente faz essa batalha aí. Todo o caos me segue! Acho que o nome é do Nobinho lá, né? A tropa está machucada aqui, mas a gente vai tentar defender mesmo assim contra o velho. E aí